Alô pessoal ligado na rede hoje, essa semana foi discutida na Assembleia Legislativa de Minas a situação do Ipseng, que é o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Estaduais. A situação é muito difícil, o governo está querendo privatizar imóveis do Ipseng, os funcionários não concordam e a discussão foi muito forte. Então, vamos conferir as matérias da TV Assembleia sobre o assunto Ipseng, Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais. O déficit do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng, estaria sendo causado pelo excesso de gastos com a contratação de gestores e serviços terceirizados, como os de lavanderia. Essa é a síntese da exposição feita por representantes sindicais durante a reunião do debate público sobre o projeto de lei 2238, realizado na segunda-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na terceira mesa do debate público sobre o projeto de lei do governador, que trata da assistência à saúde pelo Ipseng, os participantes debateram os impactos na vida dos beneficiários do Instituto, caso a proposição seja aprovada. Representantes de vários sindicatos de servidores do Executivo destacaram condições de trabalho precárias e o adoecimento desses trabalhadores. O projeto prevê o aumento das contribuições mínimas e máximas. O teto passaria de R$ 275,15 para R$ 500,00. Há ainda a cobrança para dependentes de até 21 anos, que hoje são isentos, e a criação de um adicional para titulares e dependentes com mais de 59 anos. Esse servidor pode pagar mais de R$ 1.000,00 de um plano de saúde do Ipseng. Hoje que, infelizmente, por falta de investimento do governador Romeu Zema, ele não está atendendo a população, os servidores públicos a contento. O Alassi teve um problema recente de saúde e foi atendido num hospital credenciado pelo Ipseng. Com os valores mais altos que poderão ser cobrados dos servidores, ele teme pelo futuro desse atendimento. Nós vamos transferir para os servidores aposentados ou próximos de aposentar o ônus de manter sua própria saúde. O que vai acontecer? Esses servidores vão sair, vão ficar na dependência do SUS. O que é uma crueldade histórica com um instituto que foi construído há 100 anos, que a gente conquistou para nos atender. A representante dos servidores da saúde cobrou mais informações do governo de Minas. O valor detalhado das despesas para a execução dos serviços assistenciais, a margem para ampliação desses serviços e cálculos para cada região do estado. Segundo ela, os dados apresentados até agora geraram muitas dúvidas. Você diminuiu o número de consultas, você diminuiu o número de cirurgias, você diminuiu o número de internações, você diminuiu o custo. Então como que pode estar deficitário? As contas que eles apresentam é déficit na lavanderia, é déficit na alimentação. Essa questão deficitária nessas áreas operacionais é de gestão. Por que eu escolhi uma lavanderia mais cara? Você pode escolher aonde que você vai lavar suas roupas. A deputada Beatriz Serqueira, que propôs a audiência pública, pretende continuar as discussões para que os servidores não tenham perdas com a aprovação do projeto. O projeto pode ser aprovado, por exemplo. Com os dados todos que foram apresentados durante esse debate público, nós temos elementos suficientes para continuar as discussões no plenário, nas comissões, demonstrando que esse projeto não é o caminho para melhorar o IPSENG. Tem que melhorar? Tem. Tem que verificar uma política de financiamento do Instituto que o fortaleça? Sim, mas esse projeto não é sobre isso. O desmonte do patrimônio do IPSENG com a venda de imóveis do órgão sem a auditoria prévia e sem clareza sobre a destinação dos recursos foi o principal temor manifestado no debate público que discutiu o assunto na segunda-feira e as consequências do PL 2238 de 2024. ...de todos os imóveis no laudo e também no projeto de lei, tem o endereço dos imóveis. São imóveis de localização de grande especulação imobiliária na capital. São imóveis extremamente valorizados. São imóveis que já são objeto de desejo de grupos econômicos privados. Porque quando eu visitei os imóveis, eu tive a informação de que outros também estavam visitando os imóveis. Então, o primeiro ponto de interrogação é, vale a pena? Vale a pena o Conselho de Beneficiários, vale a pena a gestão do IPSENG defender a venda de imóveis que vai gerar R$ 50 milhões, se muito? A venda dos imóveis não cobre o déficit de 2024. O déficit está em R$ 118 milhões, o governo vai conseguir R$ 46 milhões com a venda dos imóveis. Interesses de grupos privados que querem ter acesso a imóveis extremamente bem localizados que pertencem ao governo do Estado. Eu perguntaria um outro ponto. A ampliação da rede própria vai se dar com servidores efetivos? Ou se dará por um processo de terceirização barra privatização de serviços? Que é o que se começa a fazer, por isso a minha visita técnica lá no setor radiologia do IPSENG. Porque se não foi apresentado um plano mais robusto sobre carreira, salário e nomeação de concurso, vamos fazer a leitura toda, gente. É por isso que eu gosto de ouvir quem pensa diferente da gente. Cargos existentes? 5.078 cargos existentes. Desses 5.078 cargos existentes na carreira, 2.410 estão ocupados. Nós temos 2.668 cargos vagos. Não estão ocupados. Qual é o planejamento? Quem será sacrificado para aumentar 700 milhões de reais nas receitas do IPSENG? Majoritariamente a população mais idosa, as pessoas com mais de 59 anos. Como essas pessoas que passarão proporcionalmente a custear mais a receita do IPSENG, terá o quê de retorno no atendimento do IPSENG? Que planejamento está sendo feito no IPSENG para atender mais e melhor as pessoas com mais de 59 anos? Ou o plano é só ter mais dinheiro delas mesmas? Você acha que pessoas que ganham 15, 20 mil reais, essas pessoas, servidores públicos, não virão para o IPSENG? Elas têm, alguém tem que dizer isso. Essas pessoas têm outras opções. Elas têm uma condição financeira que lhe permita o acesso a um plano de saúde. E não há nenhum estudo apresentado dizendo que essas pessoas migrarão dos seus planos de saúde privados e virão para o IPSENG. De novo, gente, quem vai pagar a conta desse projeto de lei, querem que aprove, vai ser a base da pirâmide social dos servidores. São os mais baixos salários. E eu não estou dizendo isso aqui, não. Não sou eu que estou dizendo, não. São os dados fornecidos pela Secretaria de Governo quando há a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Retirar o IPSENG da legislação complementar é um perigo. Por quê? Porque a lei complementar exige um número maior de deputados para a sua alteração. Então, de fato, o projeto não está modificando a alíquota de 3,2. Este projeto. Este projeto. Ano que vem, a gente pode ser surpreendido com uma análise de que é necessário o IPSENG acompanhar o mercado, porque ele está sendo cada vez mais entendido como plano de mercado, e, portanto, é necessária uma adequação à realidade, porque se paga 3,2% há quantos anos? 10, 15. Então, a gente precisa atualizar. E pode vir um projeto de lei para cá, porque ninguém está dizendo que não virá. Pode vir um projeto de lei para cá, alterando a alíquota. E aí, o que nos garantiria uma proteção maior, que é um quórum qualificado de plenário, de 39 deputados lá dentro votando, sim, pode ser com qualquer número. Em tese, as pessoas com os maiores salários aqui no Estado, elas dão preferência para o plano de saúde privado. Mas, assim, não que não seja necessário você fazer essa correção, porque é uma questão mesmo de reduzir algumas desigualdades. Aqueles que têm salários mais altos que optaram para o IPSENG, eles têm que contribuir com um valor maior mesmo, entendeu? Mas isso aí não é uma questão que vai resolver o problema do IPSENG, aumentar, só aumentar isso daí. É um discurso necessário, mas, na prática, ele não vai funcionar porque são poucos. Então, é importante a gente entender qual é o perfil do pessoal, dos segurados do IPSENG, para poder também trabalhar melhor. Só que essas informações a gente nunca encontra em lugar nenhum. Eu queria fazer um alerta aqui para o Vietar, esse espaço, que não implica só na questão do IPSENG, que implica para qualquer situação no Estado. Esse é o modelo atual que está o projeto, o portal transparência do lado da despesa do Estado de Minas Gerais. Antigamente, do lado do pesquisar, você tinha um botãozinho que chamava pesquisa avançada. Hoje, quando a gente entra do jeito que está, a gente consegue ter só esse tipo de informação aqui. Você tem só cinco colunas. Então, quando a gente baixa o arquivo Excel, mantém essas cinco colunas. Antigamente, até setembro, quando a gente baixava, olha o tanto de coluna de informação que tinha. O governo do Estado de Minas Gerais, desde 2020, vem utilizando, ou seja, pegou quase meio bilhão de reais do Fundeb e destinou para o IPSENG. Então, ele está utilizando recursos da educação que não podem ser pagos com o recurso do Fundeb, utilizando. E por que? Como é que a gente consegue identificar isso? Porque o portal da transparência, antes, tinha informações detalhadas. Agora, no formato que está, eu não consigo achar. Se eu for procurar essa mesma informação que eu estou mostrando para vocês aqui, não vou encontrar. Não tem como eu achar. Basta apenas ter um... O governo pode vir retirar ou acrescentar uma emenda, alterando o valor da contribuição do Tesouro Estadual para o IPSENG, porque aí resolve todos os problemas. Ele não precisa privatizar, não precisa precarizar, vai ter recursos para poder fazer mais investimentos na ampliação da rede que está pedindo. Então, uma alternativa é essa, além da questão da valorização de todos os servidores, que também contribuem para essa arrecadação e não precisa vir com essas tentativas de vender imóveis, que não vão resolver problema nenhum, porque se o déficit é de cento e poucos mil, como a deputada diz, 118, 46 milhões, vai ter déficit ainda. Vai resolver só em 2024, não vai resolver para frente. Então, uma forma de solucionar no longo prazo é o aumento da contribuição, da contrapartida do governo para essa questão do déficit e dos investimentos no IPSENG. Se nós pegarmos essa informação e cruzarmos com as que o Diego nos apresentou, uma saída possível e real que enfrente o déficit do IPSENG é o aporte de recursos por parte do Tesouro. Se o Tesouro está disposto a fazer um aporte de recursos, que, segundo o governo, é na ordem de 170 milhões de reais, por que o governo não abre uma outra porta de diálogo, que é a sua disposição de investimento, o governo tem disposição de investir 170 milhões. Então, por que, além do aporte de recursos, ele quer vender o patrimônio, ele quer fazer essa taxação das pessoas com mais de 59 anos, pouco tem sido falado, eu vou reforçar a mudança, e ninguém me desmentiu na mesa da manhã. Então, quer dizer que a nossa interpretação do texto do projeto de lei está corretíssima. Durante 30 anos que eu presto serviço dentro desse estado de Minas Gerais, eu nunca vi uma prestação de contas. Eu só escuto de corredor, sumiu 3 milhões do IPSENG, desaparecer o fundo tal, crio o fundo especial, mas continua sem apresentar a prestação de contas. Nós não podemos mais continuar pagando contas sem saber o que nós estamos pagando. Nós demos a nossa saúde para o estado de Minas Gerais, trabalhando dentro desse estado de Minas Gerais. E o que acontece hoje? É só o desconto. Não tem mais jeito, está falido, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas olha os números, o que acontece. Sabe quanto que deu de aumento só de lavanderia? 398%. Qual de vocês já tiveram esse aumento? A lavanderia do IPSENG, 398% de diferença. Saiu da lavanderia própria e foi para a lavanderia privada. Foi lavar roupa no Rio de Janeiro, igual já aconteceu com a FEMIG. Foi lavar roupa no Rio de Janeiro. É isso. É só pegar conta. Farmácia. E nessa casa também. Vocês não lembram disso? Temos que pegar a gravação. Gente, a farmácia terceirizada é muito mais barato para o IPSENG. Sabe qual é o déficit? 298% depois que terceirizou a farmácia. E muitas matérias-prima não chegam aqui. Eu estou inventando dados? Não. É dados da apresentação do próprio governo. Está aqui. Fica à disposição da Assembleia Legislativa. 298%. Sabe quanto que aumentaram na rede credenciada desse serviço, gente? A consulta mais cara que existe em qualquer plano de saúde é a paga pelo IPSENG. Vocês acham que vão conseguir consulta? Quanto mais caro pagar, menor o número. Isso é matemático. Não tem jeito de você fazer outra mágica. Nós queremos uma rede boa. Nós queremos. Nós queremos uma rede eficiente. Nós queremos. Mas não podemos jogar mais nosso dinheiro no ralo. Estamos jogando fora nosso dinheiro. Desde 2014, vem esse crescente, esse crescente, o mesmo conselho fiscal. E a gente escuta o que nós escutamos hoje de manhã. Que nós é que estamos errados. Para que a gente fica doente, será? A gente ganha tão bem no governo, 36 mil. Por que realmente a gente precisa de uma assistência à saúde? Está errado. Ou tem uma fiscalização, ou todos nós juntos vamos fazer essas denúncias devidos, nos órgãos devidos, e vamos exigir uma fiscalização interna, com auditoria dentro do judiciário, ao executivo, ou nós vamos pagar mais uma conta e o nosso dinheiro vai por ralo. Eu mesmo vou responder. Terceirização e privatização. Se não tem concurso, não tem política relacionada à carreira, o caminho é a da terceirização e da privatização dos serviços. Privatiza, terceiriza o serviço de radiologia, terceiriza o serviço de laboratório, terceiro, e aí a gente vai vendo os setores do IPSENG sendo entregues a grupos privados. Porque se você não tem política de concurso, nós temos hoje 2.600 cargos vagos, esperando para serem preenchidos por concurso público nas carreiras do IPSENG. É isso aí, continue ligado aqui na rede de hoje para você ficar sempre bem informado. Muito obrigado e até o próximo encontro. Não esqueça de dar um like, de comentar a matéria, de compartilhar e, claro, de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Laboratório de Análises Clínicas Tiago Hugo, padrão de qualidade em análises clínicas, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades, entregando as melhores bebidas para você apreciar, assistindo ao centímetro do coração. Grupo Marra, seu revendedor autorizado Heineken. Aqui no Supermercado Copa, você encontra o que precisa em nossos diversos setores, uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal, brinde com as melhores bebidas, mantenha a sua casa impecável. No Supermercado Copa, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa a linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831 6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo, um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dona. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Está aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copa Credit. 7 8 5 6 5 E 5 Tchau, tchau.